Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aqui vocês podem ver uma linda planta pessoal Olha que planta linda aqui, uma palmeira pessoal Planta maravilhosa aqui Deus é muito lindo Para fazer algo tão lindo como essas plantas, né pessoal? Uma planta diferente da outra É belo demais A natureza não tem explicação Só a explicação vem de Deus E a gente pode ver aqui Essas maravilhas pessoal Olha que planta linda Aqui a gente pode ver o tronco da planta Ela cresce, até o momento cresceu só esse tamanho aí Eu creio que ela só cresce essa medida aí Mas é muito linda mesmo essa planta Uma belíssima palmeira A gente está mostrando aqui para vocês Lindo demais pessoal A natureza tem coisas que só Deus pode explicar para a gente As maravilhas, tanta coisa linda Maravilhosa que a gente vê Valeu pessoal E aí E aí